Enquanto o pessoal se delicia ali com a nossa carne de panela, tem bolo de arroz sem glúten pra você aí de casa. E olha que fácil de fazer. Essa receita aqui é da Dona Su. Querida Dona Su, um beijo pra você, obrigado pela receita. E quem sabe você mandando a sua receita, eu não faço ela aqui na TV. Imagina que máximo. O que que eu tenho aqui? Uma xícara de arroz cru, que eu deixei de molho em uma xícara de leite por pelo menos 12 horas, tá? Você pode deixar mais também, só não pode deixar menos. Então, uma xícara de arroz que eu deixei de molho no leite por pelo menos 12 horas. Vai tudo pro liquidificador. E essa receita é fácil porque é tudo uma xícara. Eu adorei, gente, porque às vezes tem tanto ingrediente com tanta medida que eu fico aqui doidinha. E essa receita é sempre uma xícara. Então aqui eu tenho uma xícara de leite com uma xícara de arroz, que eu deixei de molho por 12 horas. E vou bater. Gente, bateu tudo. Uma xícara de açúcar. E aqui vocês viram que a Marina veio aqui e já comeu três pedaços do bolo junto com o Pietro, né, Marina? Um beijo pra você, adoro quando você vem ver a gente. Uma xícara de óleo de milho. E 50 gramas de parmesão. Que é mais ou menos meia xícara, tá? Aí três ovos. Bate tudo. Parou de bater. Coloca o fermento depois que tiver batido. Uma colherzinha. Bate de novo. Todos esses ingredientes super fáceis. Então bateu tudo no liquidificador. Bolo minuto, eu acho que é, porque é tão rápido. Coloca numa forma untada. Então coloca aqui. Forminha untada. Leva pro forno, gente. Falando em bolo, o forno é sempre pré-aquecido. A 180 graus por aproximadamente 35 minutos, viu? A forma tem que estar untada. Não esquece disso. Ai, Luísa, mas o bolo é sem glúten. Como que eu vou untar essa forma? Pode ser só com óleo mesmo, tá? E você também pode pôr farinha de arroz, se você quiser. E aí depois que esse bolo for pro forno, 35 minutos a 180 graus, ele fica assim, delicioso. E o engraçado é que ele parece um bolo de aipim, né? Do jeito que ele fica. Mas não é, é um bolo de arroz cru, que pode ser com leite condensado ou fit, como o Lacombe gosta também. Sem leite condensado. Enquanto eu, se eu me perguntando em casa, se a forma antiaderente tem que untar também. E tem que untar também, sim, tá? Eu prefiro sempre untar pra não ter, depois que assou o bolo, problema nenhum. Olha lá, como esse é seu fit. Sem leite condensado e sem glúten. Eu tenho que dar uma noção.